Estamos aqui para ver um evento mundial, uma bomba nuclear aqui no Brasil, exatamente perto de Caraguá, estamos vendo que os carros passam a menos de 800 por hora aqui, esse é o famoso Bruce Cubbuster, é um novo sistema de bomba. E o que? Um beijo do? E um beijo do?